Um pensado interior devia ferir com sua sete filhos para alegrar ainda mais. A família mostrou um lindo menino, que alegria, agora que parceria, um amizinho para ajudá-lo com o favor da fazenda. Mas olhando o bebê, cresceu e se tornou um menino párido, com olhos fundos e orelhas estranhas. Não demorou para ganhar muitos avelites, maldoso recebido de voceção do seu filho. Um dia, ele encontrou um livro além do lobisomem, e começou a ler a história sem parar. Foi ficando cada vez mais interessado, mas também muito assustado, de acordo com a lei. Quando o bebê tem sete filhos e oitado criança, criança nasce em um menino. Ao completar três anos, esse menino se transformará em dois homens. A história dizia também que a transformação só acontece nas noites de esta feira, com amor cheio. Com medo, o menino tentava, com o oitavo filho, o único homem. Vou fazer três anos, e a semana que vem, ok, estou perdido. Vou virar meu bisome. O menino saiu andando pelas ruas. Desconsolado, ele só pensava no horizonte, e era o seu aniversário, que estava chegando. Parou em frente ao trino de uma loja, para se olhar e pensar, eu vou virar o novo, eu vou virar o novo. A semana passou, o aniversário chegou, e a festa dos seus três anos foi muito animada, e nada de louco. Ele ficou aliviado, afinal, nada aconteceu. Era só mais uma lenda, pensou ele. A festa acabou, a família foi dormindo. Quando já estava perto da manhã-noite, o menino ficou fazendo a vontade de sair do meu carro. Então, ele fugiu do seu quarto, e saiu do carro, sem dormir. Era sexta-feira, noite de lua cheia. Ao ouvir as doze padaladas do sino da igreja, e passar por uma encruzilhada, o menino começou a se transformar em um homem. Com garras e peças afiadas, todo o seu corpo estava coberto de pretos pés. O lobisomem, então, saiu de parada. Ele teria que encontrar sete cemitérios antes do amanhecer. Ao chegar ao primeiro cemitério, mas, uma vez, um dos homens soltou um oivo bem alto para a lua, mas, tinha que ser rápido, se não passasse por sete cemitérios antes do nascer do sol. O lobisomem nunca mais voltaria a ser um menino e se transformaria o lobisomem para sete cemitérios. Depois de tanta corriguia, o lobisomem voltou para a casa, antes do sol raiar. Ainda bem que deu tempo, pensou ele. Entrou em casa bem devagarinho para não apagar seus pais. Mesmo cansado, e com os homens quase se puxando, percebeu que o oivo já tinha que ser transformado em um menino almoço. No outro dia, ninguém na escola percebeu o que havia acontecido com ele, mas todos falavam sobre o oivo horripilante que o ouviram à noite. Como ninguém viu nada a história dos homens, continuava a ser só mais uma luta. Passado um, credo, tempo, o menino ficou sabendo que haveria uma corrida na cidade. Eu conversava com seu amigo. Quando revelou? Sem, sem, sem perceber. Eu, seu, tem, segredo. Sem, eu vou ganhar essa corrida. Tanto, tenho certeza, vou ser, você, porque você sempre fica em último lugar. Eu, do, um dos colegas disse. Que nada, se consigo correr, sete cemitérios, antes, no, em, menos de um dia novo. Quero ser o campeão. O que, sete cemitérios, socorro, fujam, ele e ela, o bisome. E gritarão para toda a cidade, ouvindo. O bisome, o bisome. Com medo, todos saíram comendo. Para se esconder, o menino ficou muito triste. Ele resolveu ir embora. Nunca mais ninguém escutou ou ouviu do louco por aquelas bandas. Mas, até hoje, existem pessoas que dizem ter ouvido o louco dos homens em algum outro lugar. Presta atenção, nosso morto, que lua cheia. Pode ter um novo bisome perto de você. Ele pode estar disputando uma corrida ou passeando pelos cemitérios. E vamos bater palmas? Vocês gostaram da história? Gostou, Felipe? Obrigada.